O policial militar foi levado para a delegacia em Juiz de Fora, acompanhado por dois militares do estado do Rio de Janeiro. Ele foi preso em flagrante por atirar contra um jovem de 19 anos. O suspeito tem 41 anos, é sargento da polícia militar e trabalha no 10º Batalhão em Valença. O policial militar não estava de serviço, ele participava do carnaval de rua na Praça Central de Rio Preto. Segundo a polícia, 3 mil pessoas participavam da festa. A confusão foi perto dos banheiros químicos. Ainda de acordo com o boletim de ocorrências, o policial chegou a realizar três disparos. Dois tiros acertaram o jovem, um na barriga e o outro no pescoço. O policial militar nos informou que ele estava na fila do banheiro e que a vítima estaria oferecendo entorpecentes. Ele disse que repreendeu essa vítima. Aí a vítima partiu para cima dele, agrediu ele com um soco no nariz e o policial efetou os disparos. Uma das testemunhas viu a agressão da vítima contra o policial militar, mas não confirmou essa versão do policial com relação a oferta de entorpecentes. Durante a confusão, um homem de 32 anos foi atingido por uma coronhada no rosto. Ele levou oito pontos no supercílio. O jovem, atingido pelos disparos, foi levado para o hospital escola em Valença. A pistola semiautomática de uso particular do policial foi apreendida. Ele está sendo coberto por dois policiais do Rio de Janeiro, inclusive um oficial. E o alto prisão flagrante nesse caso fica a carga da Polícia Civil, que já está tomando as providências.